Vamos acabar com isso, que tal? Vampiros de Nova Orleans, lembrem-se que eu sou um original, um híbrido. Eu não posso ser morto. Eternidade é algo longo demais. Quanto tempo vocês acham que Marcel vai ficar no poder? E se um de vocês me libertasse sabendo que eu lhe seria eternamente grato? Eu tenho muita pena daqueles que ficarem no meu caminho, porque eu posso garantir que suas mortes seriam espetaculares. Roubando um truque de um velho amigo, aquele que pegar essa moeda sobrevive. Qual desses belos bastardos quer ficar comigo? Quem quiser essa moeda, pode se juntar ao Klaus. Pra pegá-la agora. Vamos lá? A escolha é de vocês. Vamos lá. Vamos lá. A escolha é de vocês. A escolha é de vocês. A escolha é de vocês. O quê? Ele não vai parar até matar todos e vai te matar também. Já chega. Por favor, pegue a moeda. A escolha é de vocês. A escolha é de vocês. A escolha é de vocês. Ora, o grande Marcel, o grande Marcel, o grande Marcel, o rei de Nova Orleans, se curva diante de mim. Toma. Por isso, eu prometo lealdade a você. Tem a chave do meu reino. É sua. É sua. É sua. E eu pedo lealdade a você. E aí, eu pedo, o grande Marcel, o grande Marcel, o grande Marcel. E aí, eu pedo, o grande Marcel, o grande Marcel.